Oi gente, se vocês me acompanham já desde que deu início do meu canal, vocês sabem que eu sempre falei de fazer intercâmbio Eu sempre falei que era o meu sonho Pra que vocês estavam curiosos, eu vim pra Londres, gente, vim fazer o meu intercâmbio na Inglaterra Uma vez, um tempinho atrás, eu ia fazer o intercâmbio pra Inglaterra e aí aconteceu um monte de coisa que não estamos aqui pra falar disso Eu vou fazer por aqui curso de inglês, então eu estou morando numa host family Minha família, ela é o pai, a mãe e são dois irmãos Esse primeiro vlog eu decidi vir aqui sentar contando porque eu gravei muitas cenas no caminho pra cá Não queria perder essas cenas até porque eu quero guardar de recordação pra mim Então eu vou narrando pra vocês o que aconteceu do que eu tiver cenas e eu vou colocando pra vocês na tela Eu fiz até um briefing Ah gente, não se enganem com eu aqui com esse topzinha porque eu tô na frente do aquecedor Porque aqui tá mais ou menos, eu cheguei aqui e eu vi a neve Linda gente, as florzinhas no meio da neve Nem parece verdade, como a natureza é perfeita Eu não sei se tá dando pra vir, olha Telhado Até muito louco gente, porque eu vou virar pra vocês aqui Em dois dias que eu cheguei aqui, no dia que eu cheguei tava nevando E tipo, no dia seguinte já não tinha mais neve nenhuma Agora hoje eu também não tenho mais neve nenhuma É, são três horas de diferença do Brasil Então tipo assim, eu entro na escola a oito horas da manhã Então eu tenho que acordar umas quatro horas da manhã, mais ou menos Do Brasil, aqui Então, mas não é tanta diferença Assim, meu corpo ainda tá se adaptando, mas não é tanta diferença Meu Deus, que diferença Eu sei que vocês vão querer também um vídeo sobre o processo Pra vocês virem pra cá Como é que é fechar com a agência Como eu fechei uma casa de família Como eu fechei meu curso Valores, essas coisas Eu vou falar num vídeo separado Mas uma curiosidade pra se falar, gente É que o visto pra Londres Sai no aeroporto Então assim, imagina Eu não sei o que que é pior Imagina você chegar no aeroporto E aí seu visto não sai no aeroporto Mas basicamente é muito simples Eles não fazem muitas perguntas Pelo menos pra mim Não fizeram, só o que que eu ia fazer Onde que eu ia ficar Quanto tempo Nananã Pronto Vai lá Vai ser feliz E eu fiquei com medo disso Porque eu tenho meio trauma de vistos negados, né Porque tive três vistos pros Estados Unidos negados Quatro vistos pro Canadá negados Então por isso que Tipo, eu demorei pra fazer minha primeira viagem internacional Porque desde nova Sempre que eu tentava Os vistos eram negados Tipo, não me pergunte por quê Tô aqui fazendo uma live agora Olha E fizeram uma pergunta pra minha mãe Eu tô com medo também, gente Se ela está psicologicamente preparada pra minha viagem Não Assim Estou Não estou Claro que tá Não, acho que não vou saber viver longe da minha filha Assim, tô feliz Porque ela está realizando um sonho dela Um sonho de infância Gente, ela tá olhando pra lá Porque a gente tá filmando aqui a live junto também É Desculpa Eu quis ficar, gente Um mês numa host family Pra eu poder viver a experiência da cultura Como é que é a comida Como é que eles são, sabe Mas assim, no segundo mês Eu ia ver se eu ia continuar numa host family Ou se eu ia preferir alugar um apartamento Dividir uma residência estudantil Vai depender também de quanto dinheiro terei Porque não é barato assim Por isso que eu até só fiz um mês Pra ver como é que ia ser O que eu posso dizer desses dois dias Três dias Isso não é muito tempo pra dizer experiência Mas, gente Eu tô muito acostumada a morar sozinha, sabe Até minha Sair, não precisar avisar Tipo, chegar a qualquer hora E ter a minha chave pra abrir a porta Abrir a geladeira e comer Fazer uma comida E aqui eu tenho que respeitar os horários, sabe Eu não tenho a chave Então quando eu chego Eu tenho que tocar a campainha Eu tenho que jantar na hora que eles fazem Porque tá incluso o café da manhã E a janta Então a hora que eles fazem Eu tenho que jantar A hora que eles fazem café Eu tenho que acordar Também não tem muita privacidade Porque aqui do lado tem os irmãos Que eles ficam aqui Viu? O dia inteiro O dia inteiro não Um trabalha, o outro não E o pai também Então, tipo assim Pra eu gravar vídeo Pra ter minha vida mesmo Eu sou muito independente Eu gosto de fazer as coisas no meu tempo Então Mas fora isso, gente Tá sendo muito legal Porque é diferente Além de você estar vivendo Uma família diferente É uma família com a cultura totalmente diferente E eu dei sorte Porque eles cozinham muito bem A comida deles é muito boa Então não vi diferença Nenhuma pro Brasil até agora Que eles fizeram frango No primeiro dia Com legumes e salada E um monte de coisa E no segundo dia foi Foi macarrão com carne moída Eu amei As obras me perseguem E o vizinho tá fazendo obra Vamos ver Sai um monte de coisa ali Foi minha primeira viagem internacional Deixa eu ler aqui O que eu tô falando E eu fiz conexão em Madri E depois eu vim pra cá A comida do avião é maravilhosa Gente, eles dão muita coisa Assim, tipo Eu nunca tinha comido Assim, avião Dava pra escolher o que você quisesse Teve um macarrãozinho Com molho E aí um negocinho de camarão Nananã Café da manhã também Pra Madri Só não teve comida de Madri Pra cá Porque eu acho que a viagem é muito pequena Tinha comida só se quisesse comprar Não comprei nada Porque é muito caro E quem for fazer uma viagem internacional Tiver que fazer conexão Se você vai sozinha Se tem medo Ai meu Deus Eu vou me perder O que vai acontecer no aeroporto Não fica nervosa Porque, tipo É super simples Só que em Madri Eles fizeram uma inspeção Mais pesada Nas minhas coisas Tipo Eles pediram pra eu abrir Passaram Eu trouxe Guaraná Antártica O quê Eu trouxe um monte de coisa, gente Do Brasil Ah, gente Não havia uma coisa engraçada Que sem querer Eu vi um filme Que era de um urso Que ele tava vindo pra Londres Assim É um filme meio emocionante Meio triste Mas eu achei, tipo Muita coincidência Porque é de um urso Que tava vindo pra Londres E eu vi um outro filme também Aquele A Forma da Água E dois filmes E eu vi com É inglês Com legenda em inglês Eu fiquei muito feliz Porque, assim Eu não entendi todas as palavras Mas eu consegui entender a história O contexto As frases Assim Consegui Então é uma forma muito boa De você treinar o inglês também E aí Chegando lá no aeroporto Eu paguei um transfer Pra ele me buscar E me trazer aqui Porque, gente Táxi e Uber aqui Não dá muito pra gente usar Porque quando você converte Já que a Libra Ela tá em torno de 5 reais É muito, muito caro E em geral, assim É bem caro E quase ninguém usa aqui Porque o transporte público Funciona muito bem Tanto os ônibus E o metrô E... É muito fácil de usar Só que pra vir Como eu trouxe 3 malas Bem grandes Então não teve como Aí eu paguei o transfer Foi bem caro, assim Tipo uns 400 e 500 reais Na volta Eu vou ver Talvez eu não vá de transfer, né Aí eu cheguei aqui Conheci, no caso Os irmãos e o pai Só a mãe ainda não veio Ela ainda não tá aqui Ela tá viajando Eu falei com ela Só pelo Skype E aí ela vai chegar É, gente Eu assisti Olha só Desde 1900 bolinhas Eu via muitos diários De intercâmbio Não de 1900 Vários anos atrás As pessoas chamarem Host family Tipo, se você tem um irmão Chamar de irmão Se tem um pai Chamar de pai Então se eu falar assim Ah, minha mãe Meu pai daqui É por causa disso Assim, porque eu tô acostumada E não sei É meio estranho Falar meu irmão Eu vim agora aqui Um pouco na rua Mas o início desse vlog Provavelmente vocês já viram Eu vim agora conhecer A vizinhança Eu vou ver também Porque, gente Não sei se tá saindo fumaça Da minha boca Não tá Mas tem neve Olha Vamos tocar na neve A minha mão vai só congelar, né Eu vou agora atrás Eu acho que aqui Não tem nenhuma loja perto É porque é uma coisa Bem residencial Mas eu vou procurar Eu tô engraçado Ver a criancinha falando inglês A gente fica pensando Cara, que a criança fala inglês Eu tenho que aprender A falar inglês Vou filmar um pouquinho Aqui pra frente Pra vocês, gente Ver como é aqui Mas já já eu vou parar Porque a minha mousse Tá literalmente congelando Então eu vou colocar Dentro do bolso Pelo menos Mas eu vou filmar pra frente, né Porque não tem graça Ficar filmando minha cara Que vocês já viram E provavelmente Tá mó Mó ventania Encontrei comércio Encontrei comércio Isso aqui O bolso Que tem Pra meu Oyster card Pra eu ir amanhã Pra escola Aí sobou meu troquinho Aqui Não foi bom andar Até aqui hoje Porque amanhã Não vai dar tempo, né E agora eu vou Voltar pra casa Vamos ver se eu vou Acertar o caminho Tipo uma vendinha Assim E lá tinha o Oyster card Que é aquele cartão Que a gente usa Pra pegar o ônibus E o metrô E você pode comprar O passe semanal Mensal Ou então diário Você carrega, né E aí pra... Eu uso Na verdade Só dois por dia Um pra ir pra escola E um pra voltar pra escola Até hoje Eu... Não, hoje eu saí Eu soltei em um lugar Aleatório No meio do caminho Que eu vi uma lojinha Com pós-ecílio E puxiço E eu peguei outra E aí você tipo Vai passando Vai passando Eu ainda não andei de metrô Mas eu vou andar No dia que eu for lá Na Oxford Street Eu não fui hoje Porque eu vim pra casa Gravar vídeo Olha só que menina dedicada E também porque Eu ainda tô me acostumando Confuso, gente Então eu fico muito sono Assim, muito sonolenta Eu sou muito sonolenta Eu não sou uma pessoa Que funciona de dia Acordando de dia De manhã Então deixa eu me acostumar Que aí eu vou aproveitar Mais os meus dias Ah, uma coisa Que aconteceu comigo No primeiro dia Agora não aconteceu mais Eu não sei se é porque A temperatura melhorou Mas a bateria do meu celular Ela descarregou do nada Ela tipo Parou de funcionar do nada E o celular desligou Tipo Meio que o frio Consumiu a bateria E ele não ligava Assim Eu não sei se já aconteceu Com vocês Quando vocês fizeram Porque gente Essa é a minha primeira Viagem internacional Nunca peguei um frio Desse na minha vida E falando em celular Hoje Quando eu saio da escola Além de comprar auxílio Eu fui lá numa lojinha De umzinho indiano E aí eu consegui fazer Um plano pro meu celular Ah, só sei que consegui Fazer um plano Foi 15 libras Pra usar um mês Com 6 gigas de internet Que é o mesmo Que eu tinha no Brasil 15, 15 É, 75 reais Gente Então Tipo Bem Ok Eu acho que foi Basicamente isso Gente Até hoje Nesses dois dias Foi o que aconteceu No dia da viagem O próximo vídeo Acho que vai ser Que eu até anotei aqui Olha Contando a minha Primeira experiência De primeira semana De aula Como é que tá sendo o inglês Se eu tô achando difícil Em que nível que eu tô Aí vocês já deixam aqui Nos comentários O que que vocês querem Que eu fale Gente E assim Tô no segundo dia de aula Então eu vou ter 5 dias No total Pra eu contar pra vocês Como foi a minha experiência Então acho que é isso Eu espero muito Que vocês gostem De acompanhar Essa minha fase E agora Eu tô muito Muito feliz Gente Eu sou uma pessoa Que transparece Muito Talvez Às vezes Mas cara Eu tô realizando Um sonho Desde que eu Tava na minha época De escola Sabe Se você gostou Desse vídeo Não esquece De clicar em gostei De deixar sugestões Também E me segue No instagram Eu fui lá Naquela lojinha Eu fui no Tesco Eu fui naquela Primark Eu fui em umas outras Lojinhas Eu mostrei lá Pra vocês no instagram Eu vou criar Umas pastinhas Semanais Do intercâmbio Pra quem não conseguir Acompanhar todos os dias Poder ver Então beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau